Canta Rio das Ostras Com vocês, Carol Bispo! Canta Rio das Ostras Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel E muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Canta Rio das Ostras Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do sal A energia dessa água sagrada Já abençoa da cabeça Oi chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva Para nunca mais Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel E muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do sal A energia dessa água sagrada Já abençoa da cabeça aos pés Oi chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oi chuva Don't cry Don't cry Don't cry Don't cry Oi chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria Para nunca mais chorar Oi chuva Peço que caia devagar Só molhe esse povo de alegria Para nunca mais chorar, donja Para nunca mais chorar Foi chuva 1, 2, 3, 3, 4, 5 Que que é isso, rapaz?